Esse acidente foi registrado na manhã de sábado, próximo do aeroporto Juvenal Cardoso, em Pato Branco. A colisão envolveu este gol e este golfe, na esquina da rua João Penso, com Ricardo Tesser, dando os materiais de pequena monta nos veículos, sem vítimas com ferimentos. A polícia militar esteve no local registrando a ocorrência.